No comércio de São Sebastião, a falta de produtos básicos tem provocado inflação. E a ajuda de voluntários tem sido fundamental para quem ficou desabrigado. Nós estamos em um dos pontos onde os desabrigados aqui em Juqueí estão sendo atendidos. É a sede de uma igreja evangélica que virou uma espécie de QG do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também. O que a gente vê ali, olha como desceu a encosta, como veio vegetação para baixo. Tem um outro ponto ali, mais à esquerda, onde a gente também vê que a encosta cedeu. E mais de 130 pessoas dessa localidade estão abrigadas aqui. Agora, anunciaram que está sendo distribuída a marmita para essas pessoas. Legumes, aqui tem uma salsicha com legumes também, arroz, salada. Aqui vai chegar uma abobrinha. Comida e água estão sendo distribuídas de graça para quem deixou a própria casa, só com a roupa do corpo. Foi o que aconteceu com a Gilvonete. Quando eu escutei os estralos, eu saí correndo. Se não tivesse essa marmita aí... Estava passando fume, né? Agora está chegando aqui mais um caminhão com doações. O pessoal nos disse que é um caminhão que está vindo de Boracéia. Foram recolhidas doações numa igreja de lá e agora estão chegando aqui itens de higiene e também de limpeza.